Encontro Nacional do Poder Judiciário Os presidentes dos 91 tribunais do país estipularam metas para a justiça brasileira alcançar no próximo ano A abertura do sexto Encontro Nacional do Poder Judiciário aconteceu no auditório do Tribunal de Justiça de Sergipe Na mesa, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Ayres Brito dirigentes máximo da justiça brasileira e autoridades políticas do Estado Dois eixos temáticos serão prioridades durante o encontro o combate à corrupção e um novo modo de comunicação com a sociedade Essa é a primeira vez que o Nordeste recebe o Encontro Nacional do Poder Judiciário Nesta sexta edição, o evento reúne presidentes dos 91 tribunais do país e os conselheiros do CNJ O objetivo é definir ações para aprimorar a gestão nos tribunais e garantir o melhor atendimento à população Que os nossos números sejam cientificamente analisados, tratados É um judiciário que se expõe, que convoca a sociedade para contribuir com ele O evento se dirige a planejamento e gestão E se verificou por questionário que os próprios tribunais reconhecem que apenas um terço deles comunica bem a sua estratégia internamente Então não adianta ter a cúpula envolvida sem uma boa estratégia de comunicação para as bases Não adianta ter as bases trabalhando sem que a alta cúpula também não se veja envolvida Todos como se fosse um grande time em busca de um objetivo No campo do combate à corrupção, a ideia é de que se identifique melhor essas ações Isso foi fruto de um seminário que foi realizado pelo CNJ no primeiro semestre Seminário em comemoração aos 20 anos da lei de improbidade Isso verificou que o controle ainda é um pouco falho nesse campo O encontro é realizado todos os anos e busca avaliar a estratégia nacional estabelecida para a justiça Além disso, discute sobre o cumprimento das metas nacionais e específicas Os presidentes de tribunais destacaram a necessidade de encontros como esse para o aprimoramento da justiça brasileira Essas reuniões são fundamentais para a troca de experiências que sempre o CNJ faz Mas também para estabelecer as metas mínimas que se propõem a executar para a melhoria da prestação jurisdicional Nós estamos caminhando a passos largos para resolver os nossos problemas na administração, questão de gestão pessoal Mas ainda temos um problema muito sério que é a falta de celeridade do processo Isso nós temos que resolver, temos que brindar o nosso jurisdicionado com uma prestação jurisdicional a contento que realmente atenda aos anseios da sociedade e atenda à cidadania Nós vamos apresentar soluções para problemas que afligem a própria estrutura e soberania nacional Improbidade administrativa, por exemplo, vai ser um tema que é objeto de discussões E eu tenho absoluta certeza de que os tribunais vão apontar soluções para esse grave problema que atinge o erário brasileiro Durante o evento, os dirigentes das cortes vão discutir as metas traçadas para 2013 E novos objetivos voltados ao planejamento de comunicação e ao combate da improbidade administrativa e à corrupção As ações de improbidade administrativa não têm andado com a mesma rapidez e agilidade necessárias e exigidas pela população Então nós vamos agora estabelecer como meta, essa é uma novidade para este encontro A priorização das ações dessa natureza O combate à improbidade administrativa é, sem dúvida nenhuma, a maior vestal, o maior e mais visível braço da justiça no combate à corrupção Já estamos trabalhando no conselho com a ideia de metas plurianuais e metas permanentes Nós temos, por exemplo, a meta 2, que foi estabelecida de julgamento de processos em atraso Que essa meta deve ser uma meta permanente As metas de treinamento dos servidores devem ser metas permanentes Ou seja, o significado delas é buscar o bom funcionamento e a rapidez na solução dos litígios No segundo dia do evento, quatro palestrantes falaram dos desafios da justiça brasileira A jornalista Eliane Catanhede, do jornal Folha de São Paulo, destacou a gestão do poder judiciário no olhar da sociedade Na visão do administrador, a palestra ficou por conta do empresário Jorge Gerdau Durante a tarde, os dirigentes do judiciário discutiram questões específicas enfrentadas em cada segmento As reuniões setoriais foram divididas por ramo da justiça As propostas que forem aprovadas serão levadas à plenária final Quando os presidentes vão definir as metas a serem alcançadas pelo judiciário nos próximos anos Do ponto de vista pessoal, muito bom Não é me despedir da judicatura brasileira fazendo um belíssimo encontro nacional do judiciário aqui em Aracaju